Exatamente, Fernando. Inclusive, eu tô aqui ao lado do padrasto da Ranielle, né? O companheiro da mãe dela, que tá bastante abalado com tudo isso, tem conversado com a gente o tempo todo. A esposa dele também tá num momento muito difícil. Ontem passou mal, né? Tá à base de medicamento, ele tá até com a cartelinha aqui na mão. Porque é um momento muito complicado, né, Evandro? Como que vocês enxergam esse momento? Vocês esperavam isso? A Ranielle já tinha relatado alguma atitude de violenta do Anderson? Como que é? Não, eu falo a verdade. Ele era uma pessoa tão cheia de boca comigo, com outras pessoas. Assim, pra mim, ele era uma pessoa melhor que meus irmãos. Com meus irmãos, eu falo a verdade. Eu nunca tive um... Assim, meus irmãos moram em Brasília. Eu falo a verdade, ele era uma pessoa pra mim que era tudo pra mim. Eu nunca imaginei que acontecesse uma coisa dessa. Agora, vocês que eram sabendo de um possível crime, né, que ele teria tentado assassinar uma namorada, vocês souberam disso quando? Fiquei depois que a polícia puxou. Lá no Moranhão, disse que ele matou quatro pessoas, isso aí eu tenho prova. Aí ele veio e matou, tem a parecida de Goiânia. Outra mulher também é facada, mesma coisa, que ele matou a minha enteada e a minha netinha. Agora, um crime bárbaro, onde ele tirou a vida de uma jovem de 19 anos, grávida de quatro meses, com o filho dele, né, a enteada de dois anos e oito meses, a sua esposa, o pai dessa neném está ali dentro também. Como que está todo mundo? Está todo mundo ruim. Ele nem dá cor de gravar, porque desde ontem ele posou lá, ele posou o lado da filhinha dele, que está lá no caixão lá, que daqui a pouco vocês vão ver ela passar por aqui. A Fernanda tem uma pergunta do estúdio, a nossa apresentadora. A Fernanda pode fazer que eu repasse aqui pra ele. Patrícia, ele relatou que ele matou quatro pessoas no Maranhão e que ele tem conhecimento desses crimes. Que crimes teriam sido esses? A Fernanda quer saber o seguinte, essas informações que foram passadas das mortes no Maranhão, que crimes seriam esses? São informações preliminares que a polícia tem acompanhado também a família. Quais seriam esses crimes? Seria de parentes? Quem seriam? São informações, como eu disse, que estão sendo checadas. Eles tiveram essa informação aqui. A gente tem informação da polícia também de uma tentativa de homicídio de uma ex-namorada, por isso ele estaria preso, foi liberado em março deste ano. Era uma relação muito rápida, muito recente. Ele chegou à cidade e já conheceu o Ranieri? Não, ele chegou aqui em Curumbá, a única coisa que ele fez aqui, ele era uma pessoa doce, todo mundo aqui, de boa. Aí ele pegou e chegou a pessoa mais gente boa do mundo. Na verdade, eu não tenho nada a cramar dele, tirando a vida da minha enteada e da minha netinha. Ela era uma pessoa ótima. Aí ele chegou conquistando todo mundo. A única coisa que ele não dava era o nome dele completo. Ele nunca deu o nome completo? Nunca. Vocês desconfiavam disso? Não, isso aí que... Quem ia imaginar, né? Porque todos os mananenses que aqui em Curumbá agora viram um infetor de mananenses. Agora, ele também tinha uma relação boa com o Roberto, que foi o vizinho que ele assassinou? Tinha demais da conta. Isso aí, não sei se vocês foram lá gravar, pegou fogo na casa dele, lá do Roberto. O Roberto pegou, ele foi lá, ajudou a apagar um fogo. Ele chegou a ajudar a apagar o fogo na casa dele. Aí o Roberto, o filho do Roberto pegou e deu até uma botina pra ele. Essa botina tá até lá no patrão, que era o ex-patrão dele. Tá lá. Eu tenho prova. Pode perguntar pra todo mundo. Tá lá. Fernanda, quer fazer mais uma pergunta do estúdio? Pode fazer, Fernanda. Ele sabia se esse rapaz usava drogas, se ele bebia com frequência? O que pode justificar esse comportamento? Ou teria sido um surto que ele teve? Evandro, vocês fazem ideia do que pode ter acontecido? Você tem informação se ele usava drogas, se tinha problema com álcool, pode ser um surto? Qual a informação que vocês têm? Não, isso aí eu não posso te informar nada. Eu nunca vi ele com droga. A única coisa dele é bebida. Mas ele bebia em excesso ou de forma tranquila? Não, não. Ele bebia assim, entre partes. Ele bebia assim, que muitas e muitas vezes, que ele morou, ele alugou uma casa lá pertinho, da nossa casa lá. Ele bebia assim, era normal. Igual nós mesmo, bebe normal assim. Inclusive no domingo, no dia do crime, vocês estiveram juntos, né? Como que foi esse dia? Esse dia, por causa que ele vinha, todos os domingos, ele vinha lá para a casa da minha esposa. Ele chamava a minha esposa até de sogrinha. Ele veio para a feira, que tem a feira aqui em Corumbá. Aí ele veio, mas a esposa dele e a menininha veio comer o lanche lá de boa. Comprou o presente, o presente está até lá na casa, pode ir lá ver. Presente para quem? Ele comprou o presente para a Raniele, comprou para o meu filho, com o meu filho da mesma idade da menininha, o Henrique Gabriel, que é o meu filho, e comprou para a minha esposa, para a Antônia, que é a sogra dele, e comprou para a Raniele. Ele falou assim, ó, eu vou te dar o presente dia de Natal. E depois disso, aí a minha tia, que é a Raniele que morreu, pegou e falou assim, eu vou comprar um presente para você. Aí ela falou, eu compro escondido. Pegou e falou assim, não, eu vou comprar esse presente para você, só porque eu vou dar dia de Natal. E eu sei até o que que é, depois que ele abriu, que eu não sei quem abriu lá, é uma bermuda. Aí ele falou assim, eu vou comprar um presente para você também. Aí ela falou assim, ele falou, não, você não pode deixar eu ver o presente. É uma relação de carinho entre eles. De carinho, de carinho, todo mundo. Não agiu de forma violenta. Como ele tratava a criança também? Ela chamava ela, meu anjo, meu anjo. E ela chamava ele de papai. Olha só, a Fernanda tem mais uma perguntinha do estúdio. Fernanda? Quem era a Raniele? O que que ela fazia? Como é que era o comportamento dessa menina? Ela conheceu ele há quatro meses, estava muito envolvida nessa relação, já trouxe ele para casa, já foi viver com ele. Como é que foi isso? Conta para a gente um pouquinho como era a Raniele, né? Ela estava apaixonada, estava bastante envolvida nessa relação, porque foi uma relação curta, né? Mas quem era a Raniele? A Raniele, ela se envolveu com ele, além de ele ser uma pessoa gente boa, eu falo a verdade, ela era uma pessoa gente boa demais. Eu falo a verdade para mim, as duas filhas, porque a Rani e a Raniele, os dois se davam bem, ela era uma pessoa de boa, toda coisa que você pedia para ela, além de eu ser o padrasto dela, todas as duas, todas as da família lá, é gente boa demais. E ela relatou que estava apaixonada, quando quis ficar com ele logo ali, já morar junto, o que que ela diz? Não, ela falou que queria morar com ele e já morou. Aí eles alugaram uma casa lá perto de casa e já começou a morar junto, até a minha esposa, ele não tinha nada. Aí minha esposa comprou uma geladeira, comprou um colchão para eles e os dois começaram só morar junto. Aí ele falou assim, olha, como é que nós vamos cozinhar? Eles vêm até no vizinho, nós lá e comprou um, 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 olha aqueles bichinhos lá, que nós chamamos, aquele colchãozinho pequenininho, eu até esqueci o nome dele, comprou lá para eles. Aí ele foi e comprou um botijão de gás e começamos junto. Ela estava cheia de planos para começar a vida ali com um novo relacionamento e a gravidez, como é que ela recebeu essa notícia? Ela estava feliz, foi pega de surpresa? Isso aí que eu não sei, mas ela está muito alegre com a gravidez, ela fez, tem uns papéis lá todinho, que ela fez um exame, todinho. E ele, ele beijava a barriga dela, meu Deus do céu. Momento nenhum mostrou nenhum ato de violência? Nunca, ele pelo menos perto de nós, nunca. E nem ela, porque ela conta todinho para a mãe dela, nunca fez nada, nada. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Pois é, para todo mundo foi uma grande surpresa essa atitude do Anderson aí, porque ninguém conhecia ali o passado dele também, né, Fernanda? Ele se mudou aqui para Corumbá há pouquíssimo tempo, logo conheceu a Ranielle, já engataram esse relacionamento, já foram morar juntos e aparentemente era uma pessoa bondosa, né, ali, tratava todo mundo bem, presenteava a família e mostrou este lado sombrio que agora a gente expõe aqui na TV, né, triplo homicídio, teve a morte da esposa grávida de quatro meses, né, também da enteada de quase três anos de idade e do vizinho de 73 anos de idade, né, não se trata nem de um triplo, foram quatro vidas perdidas ali, eu faço a correção, né, por conta desse bebezinho que já estava sendo gerado também por Ranielle, Fernanda.